Por esses dias, vocês viram aí Rui Falcão, Rui Falcão, membro do PT, Partido dos Trabalhadores, a direção paulista do PT, não sei se ele está como deputado, mas já foi deputado, ele e também alguns jornalistas pagos pelo próprio PT, vocês sabem que o PT tem uma rede de jornalistas que não arranjam emprego em lugar nenhum, são jornalistas do partido, nem são jornalistas mais, na verdade são propagandistas do partido, e não é gente boa não, alguns ali são bem complicados, tem casos ali bem complicados do ponto de vista ético, Nassif, que eu costumo chamar de Nassif bandido, porque ele recebe dinheiro e não faz jornalismo, faz propaganda e diz que é jornalista, isso é banditismo, Nassif, aquele pessoal do 247, aquilo é só propaganda, não tem absolutamente nada de notícia, DCM então é profissionalismo de defamar o adversário, ou qualquer um que pense diferente deles, mas enfim, e eles se acham donos do PT, eles não acham que o PT é um partido para servir a população, eles acham que o PT é uma instituição para servir a eles, e eles se acham também donos do Lula, é, eles acham que eles serviram tanto ao Lula, que agora eles têm direito de comandar o Lula, então eles começaram aí com um papo de que eles não queriam, primeiro eles começaram negando, que não tinha acordo nenhum com o Alckmin, Lula não tinha nada a ver com o Alckmin, não tinha acordo nenhum, depois eles passaram a dizer que havia gente no partido que até queria isso, mas que o Lula não queria, e agora definitivamente eles começaram uma campanha, como se eles fossem os proprietários do Lula, não, não vai ter acordo nenhum com o Alckmin e tal, e começaram a plantar mentiras na imprensa também, inclusive a respeito do próprio Alckmin, e insistindo nas divergências entre Lula e Alckmin, plantando notícia, bem, aí o Lula acho que hoje cansou dessa gente, porque o Lula precisa desses bandidos, mas o Lula de vez em quando cansa deles, né, cansa, porque eles são chatos e querem, querem a propriedade do PT e a propriedade do Lula, eles querem ser donos do Lula, tem alguns deles aí, do grupinho do Nacifoide, o 247 e tal, que se descuidar, bate lá, né, na casa do Lula, fala, Janja, agora não é a hora de transar, é só quando a gente telefonar para você e deixar, é, gente assim, gente ousada mesmo, e o Lula resolveu dar um chega para lá nesse povo hoje, né, chegou, deu um chega para lá, o Lula deixou claramente, eu quero acordo, eu prefiro, eu quero acordo com o Alckmin, eu quero o Alckmin na campanha, seja como vice ou não como vice, mas eu quero, quer dizer, essa é a história, olha, seja como vice ou não, é para não dizer, olha, eu sou autoritário e quero ele, e estou fechando o questão, não, o Lula não vai fazer isso, né, ele sempre vai dar, deixar a impressão de que o PT é que vai deliberar, mas não vai, é ele próprio que vai deliberar, e, então ele fala, olha, quero o Alckmin na campanha, como vice ou não, mas ao dizer isso, quero o Alckmin na campanha, ele sabe que na campanha é como vice, sem ser vice não dá, como é que o Alckmin vai fazer campanha para o Lula? Tem sentido, né, o Alckmin está se oferecendo como vice, já é bastante humildade, não precisa mais, e o Lula está honrando a humildade do Alckmin, está prestigiando a humildade do Alckmin, não está deixando o PT subir no salto alto, por quê? Porque o Lula sabe que a eleição não está ganha, e o Lula sabe também que o bolsonarismo, sem Bolsonaro, não está derrotado, veja hoje o Narlok na Folha, fiz o vídeo já, né, contando as mesmas mentiras a respeito de livro didático, veja a imprensa toda ela, o dia inteiro, reverberando o neoliberalismo, então o Lula sabe que o bolsonarismo, sem Bolsonaro, está aí, está em baixa, mas está aí, então é importante para o Lula dizer, olha, vocês não são donos do PT não, nem meus donos, e deu um chega para lá, nesse monte de gente que o PT paga, né, e que depois acha que porque paga, eles começam a se achar donos do partido, né, no Brasil tem muito isso, né, tem muito cacique e pouco índio, o PT é o único partido que tem bastante cacique e tem bastante índio, o resto dos partidos só tem cacique, só que tem alguns índios que querem ser cacique sem lá, sem fazer política nada, só porque tem o título de jornalista, Nacife é bandido notório, né, teve aquele episódio lá da Folha de São Paulo, ele foi mandado embora da Folha de São Paulo, porque ele chantageava os outros através de dossiês que ele fazia, e era ele chantagear o pessoal do PSDB, então esse pessoal que chantageou gente do PSDB, segundo informações da própria imprensa, né, esse pessoal que brigou com o PSDB, que fazia do PSDB o espantalho, não quer a união, e também não quer a união por outras razões, é que se o Alckmin vem para o PT, o staff do Lula se amplia, ou seja, o Lula tem um espectro muito maior de pessoas para ele colher como ministros e como secretários, e aí fica de fora, né, esse pessoalzinho que malhou demais o PSDB, tá, então esse pessoalzinho mais ressentido, ai, será que eu vou perder meu carguinho, será que eu vou, entendeu, então, então, mas só que o Lula teve que dar um chega para lá, e hoje ele deu um chega para lá, ele apontou que quer o Alckmin, então, o recado é claro, é para esses pseudo jornalistas, e para Rui Falcão e companhia, mas o recado vai para além disso, o recado vai também para o próprio Boulos, dizendo, ó Boulos, eu sei do seu truque, viu, você quer vender o PSOL para mim, tá, só que agora, e por isso você está falando que não quer a minha aliança com o Alckmin, que é uma maneira de você ter voz dentro do PSOL e se dizer não petista, mas eu sei que você é petista, eu sei que você senta no meu colinho, eu não vou dar bola para você, porque você vai fazer o que eu quero, e não aquilo que você pensa que quer, então o Lula está controlando, não só o PT, ele está controlando fora do PT também, e ele está articulando para chegar no segundo turno e vencer, e ele tem claro para ele que não está ganho, e não está ganho, gente, eleição não está ganha para o Lula, a eleição está toda ela para o Lula, mas não está ganha, então ele está construindo, agora, por que o Lula pode fazer isso? O Lula pode fazer isso, porque na hora que ele sentar na mesa com o Alckmin, ou com o PSDB, ou com qualquer outra força, ele tem um elemento, ele tem uma carta na manga, que nem é uma carta na manga, uma carta já fora da manga, qual? O PT já participou de políticas econômicas afinadas com o PSDB, então não há o problema de chegar e falar assim, olha, acordo histórico entre a direita e a esquerda, não, 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 isso aqui não é Itália, não, não tem acordo histórico nenhum, o PT governou com o Meirelles, o Meirelles era uma indicação do Fernando Henrique Cardoso dentro do governo Lula, todo mundo dizia na época, e eu conversei com empresários de ponta na época, e vários empresários de ponta me disseram claramente, algumas, não, o Lula mantendo o Meirelles lá, acabou, não tem problema, ele governa tranquilo, quer dizer, a ideia é, o PT pode fazer um olhar social, a gente até deixa, mas não pode mudar a estrutura do neoliberalismo, que é a manutenção do tripé macroeconômico, tem que governar o que? Metas de inflação, superávit primário, controle da inflação por taxa de juros, ou seja, taxa de câmbio flutuante, essas são as três metas do tripé macroeconômico que existe por conta da maneira como o plano real foi feito, esse tripé macroeconômico traduz a vida econômica do Brasil em termos de medidas de gabinete, medidas possíveis de ser feitas no lápis e no papel, ou, melhor dizendo, no computador, não depende de transformações econômicas sociais, é isso que é preciso entender, quando você vai trabalhar fora do tripé macroeconômico, você precisa de transformações para fora do gabinete, quando você trabalha com o tripé macroeconômico, você pode fazer transformações entre aspas, você pode mexer em números que uns números regulam outros, deixa eu só explicar isso bem claro para vocês, por exemplo, começa a subir os preços, você não precisa ir construir cilos, buscar ferrovia, transformar o país, melhorar a educação, não, não, tudo isso é a médio prazo, longo prazo, os governantes não querem mais saber disso, os governantes descobriram uma mágica, qual? O preço começou a subir, tome isto como inflação e defina a inflação como sendo alguma coisa que é feita pela demanda, ou seja, começou a subir por quê? Ah, porque o povo está com dinheiro e está comprando mais e se está comprando mais então naturalmente os vendedores das coisas elevam os preços. Explique a inflação assim que você não precisa mexer no país, você não precisa construir ferrovia, você não precisa construir cilos, você não precisa melhorar os portos, você não precisa fazer educação, você não precisa investir em nada, você simplesmente faça essa explicação que tendo essa explicação basta mexer no quê? Num dado econômico na sua mesa. Qual? Taxa de juros. Eleve a taxa de juros que o dinheiro que está sendo movimentado na compra e venda das coisas, na vida real, migra para o sistema financeiro para poder ganhar juros. Ah, isso tem uma série de problemas depois, mas é uma magiquinha, é uma magiquinha chamada macroeconomia. e que é fácil de fazer se você tem o tripé como sendo o elemento pelo qual você mexe na economia. Então, a economia deixou de ser uma ciência para transformar a sociedade. Ela passou a ser uma ciência para mexer em dois ou três números para eles se ajustarem. Esta forma de governar leva a crise, ela é falsa, ela é uma pirotecnia, é uma grande mágica, não dá certo, tripeta aí, mas no contexto do cotidiano, ela é o modo como as coisas se ajustam. Você eleva os juros, o dinheiro vai para lá, tem um pouco de recessão, a inflação cai. Só que o Brasil, em alguns momentos, a inflação não caiu, como é agora. subiram os juros, o dinheiro foi para lá, mas ainda assim tem inflação, ou seja, a inflação está mostrando que a teoria que diz que a inflação é de demanda é falsa, então vai precisar mudar a estrutura do país, vai precisar sair do tripé macroeconômico e começar a mexer para fora do acerto de numerozinhos. Então vai ter que começar a mexer na estrutura do país. Mas para mexer na estrutura do país, precisa mexer no quê? No teto de gastos, precisa tirar o teto de gastos para poder criar fontes, criar sistemas de desenvolvimento, de construção de rodovia, de construção de ferrovia, de educação, de portos, de frentes de trabalho, de recuperação da Petrobras voltar a ser alguma coisa para o Brasil e não para os outros. Então, veja, veja, o Lula, ele vai poder começar governando com o tripé como todo mundo, mas seis meses depois, ele tem que ter o teto de gastos flexibilizado para desenvolver o país. E aí, meu amigo, aí as divergências vão aparecer, porque é claro que os setores conservadores vão insistir que a inflação ele demanda, que tem que ficar só no tripé e vão, obviamente, começar a ameaçar o Lula de impeachment. Isso aí é óbvio. Agora, se o PSDB estiver junto, como foi o caso do Alencar, tá? Dá para sustentar o governo, mesmo em crise, e conversar com a direita. Olha, bicho, vamos fazer alguns planos de desenvolvimento, vamos dar uma flexibilizada no teto de gastos, mas não vamos aumentar a dívida pública. Prometemos que não vamos aumentar a dívida pública. E aí, a direita, que não pode nem ver falar em aumentar a dívida pública, porque ela compra títulos do governo, então ela tem que ter esses títulos seguros. Se aumenta a dívida pública, fica a história de que não vai pagar, de que vai dar calote, então ela aperta. Ela não gosta que mexa na dívida pública. Então, nós não vamos aumentar a dívida pública, porque os gastos sociais que nós vamos fazer são pequenos. É só para o Brasil começar a andar. Então, essa promessa do PT para os setores que estiverem na aliança pode funcionar. E com o Alckmin, isso pode funcionar, porque as alianças feitas com o Alckmin são diferentes e melhores do que a aliança feita com o Temer. e todo mundo sabe disso. Então, o que eu estou dizendo é que o PT tem condições de sentar na mesa com o PSDB na boa, na boa. O Lula sabe disso. E o Lula quer restaurar a ideia de um Brasil que vive fazendo política e não o Brasil que vive do Sérgio Moro, que é de caçar políticos. Por isso, daqui para frente, os donos do PT vão ter que obedecer o dono do PT, que é o Lula. Para nós, aqui da esquerda reflexiva, nada disso é interessante. Para nós, aqui da esquerda reflexiva, o interessante é entender esse processo e começar a pôr o nosso caminhãozinho na rua dizendo tripé macroeconômico não funciona. Nós temos que interpretar a inflação de uma outra maneira. E a hora que nós começarmos a dizer isso, nós temos que saber por que nós estamos dizendo isso. E aí, cada um de nós aqui da esquerda reflexiva tem que estar estudando, tem que estar pensando, tem que estar ao par das coisas. Daí, o canal funcionar em conjunto com vocês. Nós vamos fazer, sim, o seminário do David Harvey, prometo, e vamos aprofundar essas questões. Olha, venha para o Telegram, para o Instagram e para o meu Twitter, tá bom? Não deixe de fazer isso. Até que a pouco a gente volta. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti